Mamãe, 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 mamãe Ah, tirei o pau, cata, 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 cata Ai, colo, só colo, colo Ai, 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 mamãe, mamãe, mamãe Vem o cano, vem, 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 vem as duas Vem o cano Então, colo da mamãe, 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 mamãe Mamãe, mamãe, vamos, ai, duas Ai, duas Ai Pronto Brincadeira com gosto Avião, 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 avião Vamos, vamos Jésbito também já está ficando gorda, já está vindo no ritmo da cristal Vamos, gatinha, gatinha, vamos, vamos, vamos Um dois, dois! V Hare, go! Você está a rir, vou ver? Ai meu Deus, estou cansada Oxe, está vivo atrás.